E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do Vila Mac, manutenção de ferramentas elétricas. Hoje eu estou com essa furadeira de WALT DWD502BR. Ela é uma tipo 2, 127V. Essa furadeira, ela está sem força. Com velocidade ela está, mas ela está sem força no sentido do impacto, né? Às vezes ela funciona, às vezes o impacto não funciona. Retirei aqui os parafusos com a chave torque, né? Torque, deixa eu olhar aqui. Essa aqui é a chave torque T15, né? Vamos estar dando uma olhada, abrindo ela para ver o que está acontecendo com essa máquina. Para você que está chegando agora, nós somos o Vila Mac. Trabalhamos com o conceito de manutenção de ferramentas elétricas. Postamos vídeos aqui todos os dias, 8 da noite e no domingo pela manhã. Deixar também um forte abraço para você aí. E muito obrigado que está acompanhando o nosso trabalho, beleza? Vamos lá? Já retirei os parafusos, né? A gente vai fazer tipo uma alavanquinha aqui, ó. Com a chave de fenda. Na parte do fundo da máquina. E na parte aqui da frente, usando o mandril como calço. Depois de tudo retirado. Para estar fazendo aí a retirada da carcaça. Ficou uma aqui ainda, ó. Passou uma aqui despercebida. Vou retirar aí. Ficou uma ainda para trás aqui, pessoal. Eu sempre retiro antes. Para o vídeo não ficar longo, né? Não filmar desparafusando. Mas ficou uma para trás aqui. Entrou. Está retirado. Agora sim. Vamos fazer um calçozinho aqui. Agora ela sai. Está retirado aí. A capa da máquina. Agora vamos estar dando uma olhada. Pessoal, essa máquina aqui é da Black Dewalt. Normalmente, às vezes, pega sem essa peça aqui. É muito cuidado. Quando você abrir para você não perder, ó. Essa arroelinha aqui na ponta. Na ponta do induzido, tá? Vou estar retirando aqui a parte da engrenagem. Para a gente ver o que está acontecendo com ela. Segundo o dono dessa máquina. Ela fica falhando a parte mecânica. Eu liguei ela ali. Ela funcionou, né? Liguei na frente do rapaz. Ela funcionou. Mas ele falou que ela falha. Tem hora que ela começa a falhar. Vamos estar retirando. Vamos estar... Aí, saiu. Vou retirar logo, ó. Pessoal, só lembrando. Aqui dentro, ó. Tem uma mola, tá? Aqui, ó. Vou tentar focar aqui, ó. Cuidado na hora que você estiver desmontando. Para esse pino não voar longe e perder a mola. Tá bem? Tá bem fixado. Aqui eu vou tentar... É... Vou retirar logo aqui a escova de carvão. É só encaixado. Esse porta escova de carvão aqui, ela é só encaixada. Né? É só encaixado. Vou retirar aqui o outro. Retirei aqui o outro. Para que eu possa retirar a bombina junto. Para levantar melhor aqui a parte da mecânica. A arruelinha aqui, ó. Não pode perder, tá? Essa arruelinha. Aí, levantei a parte mecânica. Aqui a arruelinha, ó. Não pode perder ela. Agora sim. Ela saiu ali. Vamos olhar aqui a engrenagem. Ó, pessoal. Tá vendo? Tá aluída aqui. Que nem eu falei com ele, né? Já tá gasto. Essa... Já tá gasto aqui, ó. A parte do impacto da máquina. A engrenagem em si, os dentes aqui, ó. Que faz o mandril girar. Ela tá ótima. Mas a parte aqui. Que faz a parte do impacto. Tá vendo? A esferinha tá aqui no lugar. É. Mas é que faz a parte do impacto aí. Tá gasto? Vamos dar uma olhada aqui também. É numa cara. É muito importante. Quando substituir. Fazer a substituição dos dois, né? Das duas peças. Olha pra aqui, ó. Totalmente lisa. Aqui, ó. Totalmente lisa, ó. Isso aqui também tem que ser substituído, ó. Tá totalmente gasto. Vamos dar uma olhada na ponta do induzido. Como é que tá. Muito importante. A máquina tá na nossa mão. Analisar, né? Dar uma observada aí. Como é que tá. É. A máquina por inteiro. Na questão. É. Onde ela tá prestando efeito. Normalmente, quando é martelete. É. Eu costumo olhar mecânica e elétrica. Nesse caso, ela tá funcionando. Eu vi nem faísca tava saindo. Pouca coisa no induzido. Né? Então, o foco principal aqui vai ser nessa mecânica aqui. Lembrando que esse induzido, esse rolamento, ó. Ó. Tem que ser trocado, tá vendo? Ó. Vou passar pra você ver. Ele faz parte aqui da mecânica, ó. Ó. Tem que ser substituído, ó. Tem que ser trocado aqui esse rolamento. Vamos dar uma olhada que número que é esse rolamento aqui. Tentar tirar um pouco da graxa aqui. Pra gente ver aqui. Seiscentos e oito. Rolamento seiscentos e oito. Por quê? Porque esse rolamento aí, se ele tiver estragado, ele gera carcaceamento na máquina. Então, vou ver se chegou a dar algum pouco aqui. Aqui, ó. Falei, ó. Um pouco aqui no canto, ó. Pouca coisa, né? Aqui, ó. A gente vê também que aqui, ó. Vou fazer um teste no induzido depois. O outro rolamento também. Precisa ser trocado, ó. Aqui, ó. Precisa ser trocado. Mais um rolamento que precisa ser trocado. Vou fazer um teste aqui nessa... Nessa bombina, pessoal. Pegar um multímetro aqui. Já vou fazer logo um teste. Logo é completo. Colocar aqui na... Na escala aqui, duzentos pontos. Aqui, ó. Duzentos pontos. Se o seu multímetro foi esse pequeno aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó. Duzentos. Do lado, o sinal do bip aí. Vamos. Deixa eu ver se eu consigo fazer sem tirar. Se der interferência aqui, eu tiro. Mas vamos ver sem desmontar. Se ela dá muita... 1.3 ali, 1.4. Vamos ver outra de baixo. Se der diferença, muita. E eu tiro que o gatilho, às vezes, pode interferir ali. 1.3, 1.4. Né, pessoal? Aí, ó. 1.3, 1.4. Né? A bombina não alterou. Vou só fazer um teste no tatuzinho aqui. Um induzido. Mas acredito que aí esteja bom também. Só os rolamentos ali. Que precisa ser substituído. Pessoal, o induzido também está ok. Fiz ali um teste. Então, o orçamento dessa máquina aqui é engrenagem, mancal e dois rolamentos. Para ela voltar a funcionar com impacto. Se o dono dela não quiser colocar a engrenagem e o mancal para voltar ao impacto, de qualquer forma, tem que ser substituído os dois rolamentos. Né? Aí ela vai funcionar apenas como furadeira. Furadeira e parafusadeira. Mas sem impacto, né? Na função de impacto, aí usa normalmente para furar a parede, né? E a outra função sem impacto, o pessoal usa normalmente para perfurar madeira e ferro, né? Madeira e ferro. Aí, esse foi o nosso orçamento nessa máquina de hoje. Se você gostou, deixa o like, deixa o joinha. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, né? Aquilo que a gente puder, a gente vai estar ajudando aí. Não esqueça de escrever no canal. Se você trabalha no dia a dia consertando máquina ou utilizando elas, conhecimento nunca é demais. Mais um dia você pode precisar, beleza? Até o próximo vídeo. Forte abraço. Até o próximo.